Coisas que eu nem sei que são Me dizem que é a hora Coisas que eu nem sei se estão No vazio ou na memória É, a vida anda mil, eu sei Quanta escolha fica fora Sem vez Não, não quero nem falar, não Só de lua e solidão Lanço na maré o coração Que de amor e de dor nos ensina Quero ter a certeza Como todos querem ter De que o que está por trás É bem mais que água e pão Bem mais que o sim e que o não Que vale a pena estar aqui agora Tudo tem a sua hora De achar o que procurar Pra que se desesperar O coração verá Viver é navegar É só deixar fluir Pra que se desesperar O coração será É só botar pra correr De deixar o barco ir Pra que se desesperar O coração verá Viver é navegar É só deixar fluir Pra que se desesperar O coração será É só sorrir, cantar Olhar Pra que se desesperar Olhar pra frente e agir De deixar o barco ir Viver é navegar Lanço na maré Coração Que de amor e de dor Nos ensina Quero ter a certeza Como todos querem ter De que o que está por trás É bem mais que água e pão Assim que o não Que vale a pena estar aqui agora Tudo tem a sua hora Tudo tem a sua hora De achar o que procurar Pra que se desesperar O coração verá Viver é navegar É só deixar fluir Pra que se desesperar O coração será O coração será É só botar pra correr Deixar o barco ir Pra que se desesperar O coração será O coração será De deixar o barco ir 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 Deixar o barco ir Deixar o barco ir Deixar o barco ir Deixar o barco ir